O João está a estudar em Nova Iorque e está interessado em perceber se existe alguma relação entre as condições climáticas e o cumprimento do horário do comboio que ele apanha para a escola. Durante um ano, o João registou se a cada dia observava sol, nuvens, chuva ou neve, assim como se o comboio chegava a horas ou atrasado. Os dados das suas observações estão organizados na tabela abaixo. Ok, isto é interessante. Em cada linha temos as condições climáticas observadas e pelas colunas sabemos se o comboio chegou a horas ou atrasado com cada uma delas, bem como o total de vezes em que cada uma dessas condições climáticas foram observadas. Então, por exemplo, o João observou dias de sol 170 vezes naquele ano, sendo que em 167 desses dias o comboio chegou a horas e em 3 chegou atrasado. Olhando para esta tabela e considerando os dados aqui apresentados, podemos dizer que um comboio atrasado e a ocorrência de neve são acontecimentos independentes? Bem, para pensar sobre isso, vamos ter de calcular probabilidades, mas lembrem-se, vamos nos basear nas experiências realizadas pelo João, pelo que apenas vamos calcular probabilidades experimentais e devem sempre olhar criticamente para as probabilidades experimentais. Quanto maior for o número de experiências realizadas, mais provável será que essa probabilidade experimental se aproxime da probabilidade teórica, mas pode sempre acontecer que os resultados obtidos nas experiências não se aproximem da probabilidade teórica, ou sejam até mesmo muito diferentes desta. Vamos então utilizar estes dados para tentar calcular a probabilidade experimental. Primeiro vamos pensar qual é a probabilidade do comboio chegar atrasado. Atrasado. E depois queremos saber qual é a probabilidade do comboio chegar atrasado sabendo que caiu neve. Atrasado, sabendo que caiu neve. Se soubéssemos as probabilidades teóricas e se fossem exatamente as mesmas, isto é, se a probabilidade do comboio estar atrasado fosse exatamente a mesma que a probabilidade do comboio estar atrasado sabendo que caiu neve, então estar atrasado e cair neve seriam acontecimentos independentes. Mas se soubéssemos as probabilidades teóricas e a probabilidade do comboio estar atrasado sabendo que caiu neve fosse diferente da probabilidade do comboio estar simplesmente atrasado, então já não podíamos afirmar que estes acontecimentos eram independentes. Mas nós não conhecemos as probabilidades teóricas, portanto, vamos tentar tomar uma decisão calculando as probabilidades experimentais. E temos aqui um número de experiências considerável. Assim, se estas duas probabilidades forem muito diferentes, poderemos afirmar com confiança que estes acontecimentos são dependentes. Já se as duas probabilidades experimentais forem muito próximas uma da outra, direi que será difícil argumentar que são acontecimentos dependentes e vocês provavelmente iriam inclinar-se para acreditar na independência destes acontecimentos. Mas vamos então iniciar os nossos cálculos. Qual é a probabilidade do comboio chegar atrasado? Sugiro que parem o vídeo e tentem responder a isto. Muito bem, vamos ver. Se apenas pensarmos em termos gerais, isto é, sem considerar as condições climáticas registadas, temos um total de 365 experiências, temos 365 casos possíveis. E vemos que o comboio se atrasou no total 35 vezes. Temos, portanto, 35 casos favoráveis. Agora, qual é a probabilidade do comboio chegar atrasado sabendo que caiu neve? Volto a propor que parem o vídeo e tentem também calcular isto sozinhos. Muito bem, temos um total de 20 dias com a neve. São esses os nossos casos possíveis, 20. E nesses 20 dias, o comboio chegou atrasado em 12. Temos 12 casos favoráveis. Então, temos uma probabilidade de 12 sobre 20. 12 sobre 20 é o mesmo que 6 sobre 10, 6 décimos. Ou seja, 0,6, 6 décimas. O que corresponde ainda a uma probabilidade de 60%. Temos, então, uma probabilidade de ter o comboio atrasado sabendo que caiu neve de 0,6. Não se esqueçam que esta é apenas uma probabilidade experimental. Mas, ainda assim, reparem que é muito mais elevada que esta probabilidade aqui. Isto é menos do que 10%. Isto aqui é menor do que 0,1. Podem utilizar a calculadora para calcular exatamente isto. Será 9, qualquer coisa por cento ou 0,09, qualquer coisa. Mas, claramente, isto é muito mais provável. Se nos basearmos nestas experiências, parece que a probabilidade de ocorrência de atrasos nos comboios em dias em que caiu neve é muito maior do que a probabilidade de um comboio chegar atrasado no geral. Portanto, com base nestes dados, há a pergunta Podemos dizer que um comboio atrasado e a ocorrência de neve são acontecimentos independentes? A minha resposta é não.